Música Te amo, ó Deus, da minha salvação Não há na terra um museu, rei maior que o meu Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz Senhor do meu viver Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, ó Deus Eu te amo, ó Deus Eu te amo, minha salvação Eu te amo, ó Deus Eu te amo, ó Deus Te amo, ó Deus Príncipe da minha paz Senhor do meu viver Eu te amo, ó Deus 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 Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, ó Deus.